No Brasil, meninas e meninos sofrem muitos tipos de violência. E o pior é que muitos fingem não ver, não ouvir e se calam. Mas é só a gente jogar junto pra virar esse jogo. Fique atento, proteja, denuncie. Entre em campo pelos direitos das crianças e adolescentes. Diz que sem. Ou procure o Conselho Tutelar. Governo Federal. Governo Federal.